Fala meus queridos, chegou o dia, eu sou o Bruno de Maio, a gente tá aqui hoje pra reagirmos ao Cromática É isso, não vai ter intro, não vai ter nada, a gente vai direto reagir, já deixa o seu like aí e vamos começar Vamos pra Cromática aí, é isso, tô esperando isso há muito tempo, né? Vamos lá, eu quero farofa, eu quero dançar, eu quero um álbum 100% pop dançante É isso que eu quero, é isso que eu quero Vamos lá, vamos começar, sem enrolação Só lembrando vocês que tem que cortar em pedacinhos pra quem questiona isso ainda Pra gente poder manter o canal, pra não tomar strike, pra eu poder monetizar também, que faz parte, vamos lá Número 1, Cromática 1, vamos lá Cristo, que eu já vou me arrepiar todo o caralho Meu Deus Parece um filme começando, real, parece muito Eu vou deixar a próxima música seguir direto, tá? Alice, porque eu sei que deve ter uma transição foda Ah, que tudo Calma antes da tempestade, certeza Já, vai começar Alice, gente Lindo, maravilhoso, esse é o meu review Eu não vou chegar, viu, no final A voz Essa voz grossa é toda Meu Deus Tudo Me leva Vem Não, não vem Agora 1, 2, agora vem Vem Com força, vai Ah, já vai acabar Não, não queria Tudo 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 Alice Felizmente não somos mais Alice, meus amores Não somos A gente esperou o pop, o pop veio Ai, que delícia Que delícia Super Pop O cenário eletrônico dos anos 90 Parece que eu tô ouvindo as 7 melhores de Jovem Pan Lá Começo dos anos 90 Tudo de bom É uma era onde eu era de criança pra adolescente Então é muito nostálgico pra mim É uma era que eu queria muito de volta Tô amando Os vocais da Gaga O refrão é tudo de bom Os vocais da Gaga no primeiro verso super clean Né, bem melódico No segundo verso traz uma outra nuance Aquele vocal mais grave que a gente gosta Gosta Amei Amei Alice A música é basicamente sobre não desistir Por mais que ela tenha enfrentado horrores na vida dela Meu nome não é Alice Mas eu vou continuar procurando pelo Paris das Maravilhas Tipo É esperança Né, a gente tem que ter E é isso Maravilhoso Vamos pra próxima Maravilhosa Nossa Senhora Graças a Deus que eu tenho essa caixa de som pra ouvir Que eu não queria fazer essa reação direto com o som do celular Porque eu sei que isso é pra sentir além Vamos lá Próxima É Stupid Love A gente já conhece Vai passar bem rapidinho aqui Quanto mais eu ouço Mais eu amo E é isso Melhor parte Não quero parar ela, gente Stupid Love O primeiro single que vai ficar conhecido com o tempo Como uma injustiça na carreira da Gaga Mesmo tendo um top 5 no Hot 100 Eu sinto que não foi abraçada como eu deveria ter sido Tudo bem, foi vazada antes Enfim Gosto Cada dia que passa Eu gosto mais Eu acho que traz uma essência pop também lá Dos anos 90, 2000 Que não se vê hoje O pessoal confunde muito Ah, porque estão trazendo anos 80 de volta ao disco São coisas diferentes Disco é uma coisa Anos 70 Anos 80 é outra coisa Anos 90 é outra coisa E por enquanto eu tô sentindo mais anos 90 Stupid Love também E tem um toque atual Tem coisas modernas Que, né Tá em alta na música pop Aquela ausência de um puta refrão melódico e tal Mas Eu já aprendi a amar Stupid Love Gosto Freak out, freak out, freak out É genial essa parte Genial, genial Próxima A gente fez reação recentemente É hino Não sai da minha cabeça Tô lavando louça Tô Rain Rain on me Tô tomando banho Rain Onde eu tô Essa voz grave me vem na cabeça Outra hora eu de repente eu faço Faça a gaga, faça a Ariana Faça a gaga, faça a Ariana Tô nessa Vamos ouvir um pedacinho Né Vou cortar um pedacinho pra vocês Mas vou ouvir inteiro aqui Pra sentir a vibe do álbum Espera Espera que eu não quero correr o risco de spoiler Rain on me É outra música foda Também tem uma estética Uma sonoridade bem Um pouco classuda Eu acho Eu sinto uma coisa classuda É uma farofa Mas é uma farofa Um tempero Um tempero clássico Entende? Um negócio assim Uma farofa gourmet Também me lembra O house dos anos 90 E os vocais das duas Por mais diferentes que sejam Eles complementam Pra que a música tenha nuances diferentes E não se torne monótona Do começo ao fim Né Tanto Tipo Primeiro verso com a gaga Primeiro verso pra refrão Depois A Ariana traz uma suavidade Pra música Depois as duas juntas Principalmente elas fazendo a ponte juntas É algo que Às vezes um produtor pensaria Não vai funcionar Mas funcionou A gaga fazendo a voz quase falada Totalmente grave A Ariana mais melódica Mais aguda E ficou muito foda Ficou Uma viagem Ficou meio Meio Intergaláctica Como a letra sugere Naquele trecho É muito boa E é uma letra muito forte Que representa Tudo Tudo que a gaga já passou E a Ariana também Não só de coisas ruins Mas de críticas também Sabe Como se chovesse canivelo Em cima delas E o quanto as lágrimas Representam pras duas Rain on me Pode vir Chorar faz bem Chorar lava a alma Vamos pra próxima Que é Free Woman Ai vamos lá Coisa nova Ok A voz dela Tá muito perfeita Nas músicas Que isso É muito Todos os 90 Gente Tom E aí Essa quarentena precisar acabar, quando tiver que acabar, pelo amor de Deus, adoro, be free, isso é muito gaga, olha essa produção, olha isso, é meio Whitney isso, é isso, não, não acabou a chave, meu Deus, as músicas são curtas, Cristo, mas elas são maravilhosas, free woman também, acho que quanto mais vai passando, mais anos 90 fica, eu sinto isso, que refrão é esse, gente, que refrão é esse, meu Deus do céu, eu me senti na época que, sei lá, Whitney Houston gravava músicas mais dançantes e tal, principalmente na ponte ali, quando ela começa a fazer alguns melismas ali com o título da música, muito forte o vocal no refrão, sabe, refrão pra cantar junto, gritando, que foda, gente, e não paramos um segundo de dançar até agora, não paramos um segundo, não sei se vai ter uma balada pra respirar, alguma coisa, mas tá muito foda, eu tô amando a estrutura das músicas, por mais que tenha bastante instrumental, pós-refrão, eu tô sentindo os momentos pra gente cantar junto pra valer e dançar muito, e produção vocal tá muito perfeita, é, free woman, perfeita, maravilhosa a música, agora é Fun Tonight, uma música que a Gaga disse que é muito especial pra ela, tô bem curioso pra ouvir, vamos lá, as melodias são muito pop, total. vamos lá, 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 vamos lá Eu tô hipnotizado aqui, gente Por dentro e por fora Só queria que vocês vissem meus pelinhos loiros Uau Ah, Cristo Segura, 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 segura Segura Controla, segura Se eu tivesse sem câmera aqui, meu querido, eu teria desabado, eu acho Às vezes vocês me ajudam a me conter Esse é o significado perfeito de música para dançar chorando, meus amores Eu não esperava que fosse tão literal a tristeza dela na música Como ela explicou, eu achei que fosse algo mais que ela Que passasse tanta felicidade que ela não acreditava que ela gravou algo tão feliz e estando triste Mas não, a música é triste mesmo É sobre as pessoas tentarem arrancar algo de positivo dela Tipo, seja feliz, olha tudo isso que você tem, olha a sua vida E mesmo assim ela não conseguia Não tô me divertindo hoje à noite Tipo, é... E outra, melodia do refrão, eu não sei Porque tá tudo muito foda em termos de melodia Mas... Meu gato espirrou Tá tudo muito foda em termos de melodia Mas a melodia desse refrão É surreal, não só pela melodia Mas pelo vocal muito potente E é uma coisa mais... É um EDM Dreamy Soft pop Total Tipo, é meio... Tem uma coisa de... Uma coisa mais suave, inocente no instrumental É... Mais melancólico Do que as faixas anteriores É... E representa muito bem a letra Achei... Perfeito É simples Uma produção simples pra dançar É... Pop puro Sabe? Vamos pra próxima Agora a gente vai entrar No segundo bloco do álbum Cromática 2 Vamos lá Eu vou deixar direto pra próxima faixa também Tá? Que é... 9-1-1 Uhuhu É... Tava inspirada quando criou essas interludes Wow O tempo mudou É... Muitos Muitos O tempo mudou O tempo mudou Tava Tava Há Várias Muitas Tava Tuva Seis! Oh! Dulce! Ahaba! 9-1-1 Já traz uma vibe diferente da primeira parte do álbum Dá pra sentir que mudamos de bloco 9-1-1 lembra muito, muito no refrão Alguns vocais do álbum Born This Way Total Concordam comigo? Falem aí nos comentários se vocês concordam Lembra muito Tem uma batida mais linear a música inteira Four on the floor Menos frenética em termos de produção de tempo Menos agitadona Mas ainda dançante Gostei que foge um pouco da vibe das primeiras faixas Por causa do assunto dessa música Que fala do antipsicótico que ela toma O quanto aquele comprimido nas mãos dela Leva ela pra um paraíso Tira ela dos problemas que ela não tem controle Traz ao mesmo tempo que uma sonoridade dançante Traz um toque mais sério Que você sente na performance vocal dela Principalmente pré-refrão e refrão Vamos pra próxima que é Plastic Doll Eu tô muito ansioso pra essa música Porque tem produção do Skrillex E eu quero doideira Vamos lá Vamos lá Que caga Que foda Que foda Meu Deus gente Eu tô aqui já sim Qual a próxima? Puta que mario Olha esse vocal Porra que mario? Plastic Doll Vamos lá Eu não consigo nem falar as vezes Plastic Doll Me lembra muito O começo da carreira da Gaga É claramente uma coisa É um upgrade De algo que poderia estar no The Fame Monster Principalmente os versos Ela evoluiu muito vocalmente Durante a carreira É muito notável nesse álbum Esse refrão gente Ela indo Da voz de peito Pra voz de cabeça Indo do drive Pra voz de cabeça It just hurts me Claro que não Parecendo um dragão Com a Covid-19 Não É maravilhoso né Enfim O comecinho e o final Meio né Brincando com sua boneca Não é o que eu esperava de Skrillex A nossa mente leva a gente pra coisas que Nada a ver Pegou o lado mais mainstream do Skrillex E o fundinho rola aquele synth pop bem marcado Lembra Robin Ou até uma coisa mais Stupid Love Do What You Want Da Gaga Mas em tempo diferente Muito bom Vamos agora ouvir Sour Candy Que eu não ouvi ainda Né Eu não quis fazer um review separado Eu sei que ia trazer mais views e tal Mas eu Eu queria ter a experiência do álbum como um todo Então eu espero que os fãs de Blackpink Que estejam procurando reacts Vejam ver na reação do álbum Vejam ver é ótimo Venham ver Sour Candy Vamos lá Tô pronto Tô pronto Quero ir pra Clomática agora Com Girl Band Vamos lá Não sei o que esperar Cristo vem Que isso Que isso Que isso Muito Gaga Estou pensando no Ácня Tô pronto Tô pronto Porra, gaga, me fode, meu Deus, essa batida clássica, me lembra, sei lá, Robin com Show Me Love, não sei, é um sample, muita gente já usou esse sample, por isso que eu tava vendo comparações no Twitter hoje, né, Katy Perry não foi a primeira a usar esse sample, não vai ser a última, já não é a última, né, acho que Nicki Minaj já usou esse sample, muita gente já usou esse sample, é bem Deep House, anos 90, total, 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 combinou muito com essa música, principalmente quando vem entre vocais mais graves da gaga, tudo a ver, muito, muito, muito bom. Só me faz querer um álbum de Blackpink logo, não tem nada a ver com preconceito linguístico, mas eu gostaria muito que elas gravassem o álbum em inglês, assim como a gente tem artistas nossos que gravam em álbum em inglês, né, queria muito, 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 elas soam perfeitas nessa música, Sour Candy, ficou muito pop com o vocal delas, é, a gaga traz uma coisa mais, é a mesma coisa com a Ariana, é, ela, como se ela fosse a mãe, é tipo, quando ela traz o vocal mais grave, então, muito bom, muito bom. Gente, esse álbum tá, assim, nenhuma fila até agora, a única coisa que eu acho que é diferente do que eu esperava, mas eu me acostumei ao longo da música, é o refrão de 9-1-1, o resto tá, tipo, A+, total, não sei, vamos agora ouvir Enigma, que acho que muita gente não falou muito, porque era o nome da residência que causou trauma em alguma parte da fanbase, né, mas a gente não sabe da música, né, vamos lá, vamos ouvir Enigma. Uuuuh, essa melodia me lembrou alguma coisa que eu conheço. Uou! Eu vou chorar, Cristo! Uau! Eu tô todo arrepiado de novo, até as perna, até as perna, até as perna, tô de meia. Olha, a produção, cool! Isso é um sample, só porque não pode ser. Uau! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que é o vocal dessa música? Na chromatica ball tour, a Gaga vai ter que cantar tudo isso, senão, primeiro que eu não vou perdoar. E ela vai ter que ter muito treinamento vocal, Felipe, porque olha! Que vocal é uma coisa mais passional assim, sabe? No refrão dessa música, você sente que ela tá cantando com força, que ela tá dando tudo de si. Esse é um exemplo perfeito. Ela tá dando tudo dela no vocal dessa música. Tudo! E é muito anos 90 também, é muito house vocal de grandes divas, que não eram conhecidas pelo nome, mas pela grande voz por trás de várias músicas house dos anos 90. Quem viveu sabe, a gente conhece muita música, que a gente amava muita música de cantoras que não eram famosas, mas que botavam a voz pra fora assim. Essa música é fenomenal, eu não esperava nada dela, nada, nada. E é um destaque pra mim, tipo, muito foda, muito foda. Eu tô impressionado real, a minha perna arrepiou inteira. Meu Deus! Vamos pra próxima, que é Ripley. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Who was it that pulled the trigger? Was it you or I? I don't know what to do, you don't know what to say. This bar's on my mind, we replay! Oh! This bar's on my mind, I'm a big maybe, we replay! A letra que ela falou na entrevista 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 Tem piano aí também, tem piano aí Eu tô segurando aqui Calma, 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 calma Deixa eu respirar aqui Isso, Cristo, 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 Cristo O que foi esse final? Eu não sei se estou mais no meu corpo nesse momento Eu não sei Acho que transcendi pra... Talvez pra cromática Não sei O que foi este final? Gente, vamos lá Concentra Minha perna tá toda arrepiada outra vez A música não é nada do que ninguém esperava de Gaga e Elton juntos Uma parceria que a gente imaginou que fosse acontecer muito antes pra um álbum da Gaga Ela começa um pouco mid-tempo Dá pra imaginar eles no piano, de repente, cantando Mas dá pra perceber que vem algo dançante O refrão te prepara pra algo O pós-refrão é algo que eu ouvia em remixes de música pop Na balada Quando eu tinha meus 21, 22 anos 2000 e... Metade da década de 2000 Por aí É muito foda Muito, muito... Uma energia surreal Esse final Com drum and bass Distorções de drum and bass É tipo... É tipo... Você tá ouvindo esse álbum Se você não foi pra cromática ainda Você é abduzido nesse momento Nesse momento Que quem tá falando com vocês aqui agora É um holograma certeza Que eu não tô mais aqui Gente do céu E outra, né? E outra Se você tinha alguma dúvida Que cromática é um planeta muito duviado Sabemos agora A hora que o Elton entra nessa música Eu não sei Se juntar uma música de RuPaul, Adam Lambert Pabllo Vittar Não deixa de matar tão viado Quanto essa música Que foda Que foda Próxima Se a próxima não for balada Nenhuma mais é Né? E também não sei se eu tô querendo Uma balada aqui no meio não Tá? Só pra deixar claro Porque tá muito foda A Thousand Doves Vamos lá Tchau I need you to listen to me Please believe me Uncle Paul I need you to listen to Inside In life With me on start Cause I've been With my broken arms A Thousand Doves A Thousand Doves A Thousand Doves Each time Your listening songs Lift me up Just to spawn A Thousand Doves If you love me Then just set me free And if you do Give me on start Cause I've been Probably one and all A Thousand Doves A Thousand Doves É uma coisa mais É... Eu não sei Mais suave E... Tem um pouco... É... É... Uma coisa mais de superação Ela começa meio triste E ela termina transcendendo Voando como mil pombas É... É uma coisa de paz E traz uma sonoridade também Lá pra depois Da década Da metade de 2000 Que me lembra até um pouco Talvez tenha gente que falar Você vai comparar a Gaga Com um artista nacional Vou sim Me lembrou um pouco A vibe de algumas músicas Do DNA Da Vanessa Por exemplo É... Essa coisa que No Brasil Foi explorado muito Por alguns artistas Lorena Simpson Vanessa E... E que Fazia muito sucesso Entrasquei viu Na balada Fazia Eu... Eu gostei Não é o maior destaque Do álbum pra mim Mas eu gostei bastante Achei mais... Achei bem sentida Achei importante Pra Gaga Nem sei Porque ela não falou Nada dessa música Apesar que antes De entrar Babylon Parece que Babylon É tipo Vamos fechar dançando Para um senhor do caralho Mas... Eu sinto que Essa música É tipo Ó... Transcendi Vamos ouvir Babylon Agora Que todo mundo Ficou falando Eu não ouvi demo Eu não ouvi nada Eu não fico me apegando A demo Eu não fico me apegando A atriz de vazado Eu não fico me apegando A nada Porque gente Sempre rola Uma decepçãozinha dessa Você acostuma Aí você quer aquela versão E é outra Acontece Vamos ouvir Babylon Vamos lá Que isso? É as pombas Da outra música Ok Ok Ah, o que é isso? Brasil Estão ouvindo esses sax? Passuda Melhor parte Que que é isso? Será por ele? Life É verdade Que isso? É verdade Que isso? Que isso? Que isso? Caga Meu cu é cedo Não era pra ter acabado já Puta Que pariu Meu cu saiu dançando Vogue Gente, eu não sei Desculpem Ai Eu não esperava Eu esperava uma coisa mais Bagaceira E eu recebi um Vogue Classudo Anos 90 Com direito a coro Saxo E Ed Libs De mega vocal O que que foi isso? Parece uma mistura de Vogue Da Madonna Com Finally Da Cici Peniston É Épico Essa música Gente Vocês podem ter certeza Escreve o que eu tô falando aí Eu não vi Não saiu nenhum review ainda Do Cromática Essa música vai ser um destaque Nos reviews Essa música vai ser venerada Essa música vai ser ovacionada Essa música é tudo Essa música é classe pura Pop pura Essa música é maravilhosa Babylon Battle for your life Babylon Maravilhosa Maravilhosa Música sobre fofoca Sobre, né Sou artista Sou famoso Eu que lute Esse é o lema dessa música Você alcança sua fama Você que lute, meus amores Porque, ó Battle for your life Vamos falar do Cromática inteiro agora? Vamos lá A força do Cromática São duas coisas As melodias que são muito boas Muito radiofônicas Muito Imediatas E muito fortes E os vocais da Gaga E os vocais da Gaga Que estão melhores do que nunca Do que nunca Ela Tem gente que acha que quando Se concorre no Grammy de Best Pop Vocal Album Acha que é álbum com a melhor O melhor vocal Que não é, né É álbum com vocal Se fosse com o melhor vocal A mistura de pop E grandes vocais Era esse álbum Era dele Grandes chances Mesmo não sendo esse o significado Grandes chances De levar um Grammy Nessa categoria Que álbum Foda Que álbum Foda Eu estou impactado Como eu não imaginei Que eu ficaria Quem é Stupid Love Como primeiro single Gente Quem é Com todo respeito a ela Que é minha colega Mas, gente Pelo amor de Deus Que álbum é esse? Uma coisa que eu gostei muito É que assim A Gaga traz inspirações aí De anos 90 E pisa um pouco também Na década de 2000 Com foco no cenário eletrônico Certo? Sintetizadores House Essa é a alma do álbum Grandes melodias pop E Grandes nuances vocais Assim, né? Uma variedade De estilos vocais De estilização De Que é surreal Mas o interessante É o seguinte Ela podia ter Pensado Eu acho que a Gaga Deve ter começado A fazer esse álbum Pensando em fazer algo inovador Ah, trabalhar com Sophie Grimes Etc Só que Ela podia cometer o mesmo erro Que o Do art pop Que não foi um erro É um álbum muito bom Mas que Normalmente As coisas futurísticas Inovadoras Elas são mais bem aceitas Pela crítica Nos artistas menores Artistas indie Alternativos Quando é um A-list pop Que vai fazer algo Fora da caixinha Sempre a crítica Massacra Então ela pegou Não sei se foi isso Mas ela Não Eu vou voltar um pouquinho No passado Mas não tanto E vou trazer algo Mais clean Então é É algo que Por mais que traga A essência da Gaga Em termos de Principalmente de melodias Traz muito a essência da Gaga Desde o começo da carreira A sonoridade Ela já explorou Em alguns álbuns Uma música ou outra Mas como um todo É algo inédito Para a Gaga Então é uma era Que vai ficar Lembrada Por uma sonoridade Muito específica E uma estética visual Muito específica também E eu não imaginava isso Realmente eu acho Que foi uma aposta Muito inteligente Ela foi muito perspicaz De fazer isso Surreal Eu não consigo nem dizer Para vocês quais são Minhas favoritas Gente Porque Olha Mas eu acho Lembrando de cabeça Vamos ver Que as minhas favoritas são Tirando as que a gente já conhecia Tá Alice Free Woman Fun Tonight Plastic Doll Sour Candy Enigma Signed from Above Babylon Aí depois É 9-1-1 E Replay 9-1-1 Eu gostei muito Mas tem o Refrão Que eu preciso Me acostumar um pouco Replay Eu preciso ouvir mais vezes E A Thousand Doves Eu gostei As interludes São Lindas E acho que servem Para conectar Algumas músicas Bacana Isso E eu estou louco Para ouvir A faixa bônus Love Me Right Que é produzida Pela Sophie Acho que o público Pedia tanto Para uma música Com a Sophie Que ela não quis Deixar de fora Muito legal Eu encomendei O meu Deluxe Inclusive ele foi despachado Hoje Espero que não demore Para chegar Gente eu amei React É muito difícil É muito difícil Fazer um review Mega detalhado Pelo menos que tem gente Aqui no canal Que prefere react Tem gente que prefere review Mas esse álbum Merecia um react Né gente Eu só digo que A Gaga foi por um lado Que mais uma vez Ninguém esperava Esperavam algo futurístico E receberam algo Nostálgico Com o toque atual Eu vejo gente Chamando de genérico Mas Genérico Para mim É aquilo que todo mundo faz E o que ela está fazendo Não é o que todo mundo está fazendo Isso é um fato Se você vai gostar ou não Isso não é fato Mas É É opinião Mas o fato de que O que ela fez nesse álbum Não é o que estão fazendo hoje E nem nos últimos anos Isso é um fato Então não é genérica Certo? Seria a definição de genérico É o que tem de monte por aí Certo? Várias réplicas O que acontece é que Talvez para alguns Eles confundam Qualquer drop De música eletrônica Como genérico E o que está saturado Nos últimos anos São os resquícios Do Tropical House Né? E aquele eletrônicozinho Mid-tempo Sem graça Com efeitinhos vocais Que não é o que ela traz aqui Que é mais influenciado Pelo house Pelo deep house Pelo cenário eletrônico Dos anos 90 e 2000 Algumas pessoas podem achar Cedo demais Para reviver isso Eu não acho Pelo contrário Para mim Podia reviver mais ainda E não só o cenário eletrônico Mas o pop Dos anos 90 Queria muito Que revivessem Então a gente Está tendo aí Artistas apostando Nos anos 70 Artistas apostando Nos anos 80 E temos a Gaga Mais para os anos 90 Está muito bom Esse ano Está muito bom De música pop Muito bom E Gaga E Gaga só veio Para complementar Eu arrisco dizer Que esse é o melhor Álbum da Gaga Desde Born This Way Eu não vou dizer Que é melhor Que Born This Way Ainda Mas Vamos ver com o tempo A gente não pode falar Uma coisa assim De cara É a mesma coisa Que nasceu um filho E você fala assim Ah você é muito mais lindo Que aquele Não Tem que esperar crescer Aí você fala por dentro Às vezes não assume Para os outros Mas é fodão Cromática é fodão Queria mudar para lá Queria que esse lugar Fosse real Porque Brasil está difícil A minha boca está seca De tanta farofa Farofa graças a Deus Ela Antigamente era um termo ruim Agora ele transcendeu também É um termo bom Porque a gente passou Por uma fase Onde as culturas Foram tão conceitudas Né Era conceito 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 Que a gente clamou Pela farofa de volta E agora a gente está recebendo E ela vem Mais temperada Saborosa Com muito bacon Delícia Delícia As participações especiais Check 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 As três perfeitas Não tem o que reclamar Desse álbum Não tenho Não tenho Até a duração Das faixas Só uma ou outra Acho que Babylon Deu para perceber Que era muito curta E Free Woman Também Mas No geral Várias outras músicas Eu não senti Elas tão curtas Ela conseguiu Trazer nuances Diferentes Trazer Picos Para as músicas Sem parecer Algo tão Tipo Bá Entendeu Acabou Eu poderia ficar aqui Horas falando Sobre cromática Com vocês Porque eu amei Amanhã vai ter O listening party Da Gaga No twitter Ela programou Para amanhã As três horas Para todo mundo Ouvir junto O álbum E ela ir comentando As faixas Eu vou estar também No meu twitter Lá Comentando Junto com ela Então Me sigam no twitter Arroba Bru de maio E aí a gente Vai interagir Por lá também E eu sempre interajo Sobre música pop No geral Bastante gaga E música pop No geral Então me sigam lá Para a gente interagir Beleza Então é isso gente Se você curtiu Meu react Dá o seu joinha Curte Comenta Compartilha E se você é novo Por aqui Não é inscrito ainda Se inscreve Para a gente trocar Bastante sobre música pop Reacts atuais Vídeos sobre a história Da música Lá de trás Fica aqui comigo Ativa o sininho Para não perder notificação Beleza? Então Muito obrigado Para quem assistiu Um beijo Para você Que ficou aqui Até o fim Do vídeo Comigo E até o próximo vídeo Fui E aí E aí